A Advocacia-Geral da União investiga contratos elaborados por grupos internacionais que foram oferecidos a várias etnias brasileiras. O governo federal deve ir à justiça contra empresas estrangeiras que compram de tribos indígenas os direitos sobre a biodiversidade de terras na Amazônia. Para a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, esses contratos não têm validade legal. Os territórios indígenas no Brasil estão entre as áreas mais preservadas de florestas tropicais. Somam mais de um milhão de quilômetros quadrados e a maioria está na Amazônia. Empresas fora do país que trabalham com mecanismos de crédito de carbono, uma espécie de moeda ambiental, negociam com os indígenas a compra de direitos sobre a biodiversidade de terras na Amazônia. Para a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, a falta de regulamentação do mercado de carbono deixa esses contratos sem validade. Não existe uma regulamentação ainda no Brasil sobre RED. Existe ainda uma discussão internacional sobre isso. Nós no Brasil, na FUNAI especificamente, temos inclusive defendido que essa possibilidade é uma possibilidade interessante para os indígenas e as terras indígenas e valorização do meio ambiente, valorização da floresta em pé. Porém, ainda não foi feita nenhuma regulamentação sobre esse mecanismo. Portanto, é por isso que esses contratos que foram assinados não têm validade jurídica. Obrigado.